daquipadrindar 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 que for, aonde você vai minha filha? vai filha daquipadrindar leva lá padrind leva lá padrind eee, chegou ta ta dá pro jair, dá dá pro tio pesado isso ai, ela sai catando tinha um mais pesado ainda que ela queria sair carregando o Tereza foi fazer esse mais leve eu fiz ele, ele tava carregando aquele trem pesado, ela chegava a andar torta assim ó, vambora, vambora gente que eu to agoniado pra pegar peixe com sol quente? peraí vai lá pega aquela laranja vai lá pega aquela laranja sapel meu bem vai 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 Obrigado.